E aí pessoal, olha quem tá aqui, e uma galera, quantos irmãozinhos, esse carinha aqui é o Anselmo. Diga não a preconceito e sim o amor, nunca escolha pela cor. Aí a gente fala, Anselmo fala lá, tem um monte de pretinho aqui tio, não faz isso não, nosso carinho, nosso amor é igual o do branquinho, igual o amarelinho. Não, Anselmo, eles não estão escolhendo pela cor, eles vão vir aqui, vai pegar no colo, diga não a preconceito e sim o amor, nunca escolha pela cor. Quando termina o nosso evento, a gente mente pra eles, fala que eles não vieram pra ser dotados, eles vieram passear, mas abra o seu coração, adote, tá bom? Então, Anselmo, eles vão te mandar um beijão, vai falar que hoje vai ser o dia, o seu dia e o dia dos teus irmãozinhos. Estamos aqui, Avenida Pacaembu 1721, fecha os olhos, abra o coração, nunca adote pela cor e sim pelo amor, tá bom? O Anselmo tá mandando um beijo pra vocês. Obrigado. Obrigado.